Eu tenho que me segurar bem, pois eu posso cair dentro dessas águas perigosas Que tem sete tipos de sanguessuga diferente Onde dez pessoas que entram, quatorze morrem Incluindo idosos e crianças E os caras lá Vinte e nove Trinta Poxa, é um beija-flor até doido, mas muito rápido o beija-flor Aí ele atravessa o rio e diz Ah, agora estou congelando Não tenho roupas para me acrescer É melhor eu me apressar, pois se o sol entrar eu posso morrer congelado aqui mesmo Oh meu Deus, um camelo O cara mata o camelo Agora sim, dentro deste camelo eu posso passar a noite e me aquecer bem Até mais, pessoal Aí o cara dorme dentro da barriga do camelo Também tinha nada a ver com isso o camelo E os caras lá Quarenta e três, estou te falando, meu amigo Já amanheceu e agora começa a ficar muito quente O deserto mais perigoso do mundo E não tenho mais o que beber Pó, aí quer morrer uma desgraça dessa Está na cachoeira A bebeu rã já Já entrou dentro de camelo Agora está no deserto mais quente do mundo Que não tem água Porque não ficou lá perto das cachoeiras Pertinho, não precisa ficar dentro É só ficar fora assim, quietinho Esperando a hora de beber água Aí bora, aí mata a camelo Entra dentro do camelo Aí não tem uma rã pra beber Beber rã, engraçado Moço, me dê uma rã, por favor Um golezinho de rã Só uma dosezinha de rã pra mim Hoje eu quero beber muito Me dê uma dose de cururu Eu estou no deserto Aí a imagem vai se distanciando assim Vai mostrando que ele está no deserto O helicóptero filmando O deserto mais perigoso do mundo Por que tu não pega o helicóptero e vai embora esse helicóptero? Está com fome, está com sede? Vai embora Se eu fosse o cara que estava filmando Eu ficava assim, vai Vai morrer mesmo Burro, burro Eu tenho muito bem trabalhar no bem-estar Os caba lá não aguentam correr 100 metros E fica dando dica de saúde pros outros Sim mesmo Ah, merda Eu acho que vou ter que voltar para as águas Onde tem os jacaré E vão ser as únicas águas onde posso beber Aí mostra ele nas águas do jacaré O jacaré é bem pertinho E ele perto do jacaré Eu não posso beber muito dessa água Pois é Ela pode me causar mal É uma água muito pesada Talvez eu beba e tenha diarreia Pois bebe Quando o jacaré vim, entra, joga bosta nele Ele vai na Vitória Regia Essa Vitória Regia, esta planta É uma boa fonte de água Mas a Vitória Regia não mora na água Porque do beba água que a Vitória Regia esta bebendo É só beber água que a Vitória Regia esta bebendo Que a Vitória, não deu cagadeira a Vitória Regia A coisa que eu mais tenho um hype nesses programas É quando o cara faz isso aqui A gente agora está Essa borboleta Esse mosquito é um alarme tão grande para pegar uma coisa E os caras lá, né? 63 Olha aí Todos meus amigos 64 Aí você muda para outro canal Aí tem que ler Animal Planet O filhote de cervo ocorre grande perigo O leão se aproxima Eu fico pensando Meu Deus, por que o câmera não ajuda o filhote de cervo? Aí o leão ataca Aí entra o comercial Rações, pedigree! Tem outro programa que é aquele encantador de cães Então quer dizer que o seu gato já te atacou É, o meu gato quebrou a minha mão ontem à noite Eu acho que ele tem a personalidade forte Personalidade forte? Esse gato é um demônio, minha senhora Chama encantador de cães, não Chama um padre Chama um pastor E os caras lá 73 Olha aí Merda, perdi a conta Bota o começo de novo, vídeo E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal Deixa o seu like E clique no sininho para receber as notificações E aí E aí